E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você dicas de pilotagem no Forza Horizon 4. E hoje eu quero te passar algumas dicas pra você ficar mais rápido nas curvas. Essa dica é muito importante para jogadores novatos, principalmente aqueles que vêm de jogos como Need for Speed, que não respeita muito a linha geométrica de uma curva. Pra ficar mais fácil pra você, vamos imaginar que essa linha aqui é um traçado de uma pista, e essa linha roxa é um traçado geométrico, um traçado ideal que você deve fazer com o seu carro. E essas outras linhas vermelhas são outras alternativas que vão fazer com que você perca tempo. Se a gente observar no Forza Horizon, a gente pode encontrar essa linha sugerida como você viu aí. Mas tome cuidado, porque nem sempre a linha sugerida é a melhor opção, porque o nome já diz linha sugerida. Se a gente observar no Forza Horizon, a gente vai encontrar uma série de pistas que tem várias curvas intercaladas com retas bastante longas. Isso quer dizer que quando você erra na entrada ou saída de curva, numa saída para uma reta longa, meu amigo, você já perdeu sua corrida. É muito fácil você acompanhar quem está na sua frente quando tem várias curvas. Agora, quando tem uma saída para uma reta, não importa a posição, vai se dar bem quem sair mais rápido da curva. É importante lembrar também que raramente existe uma linha perfeita em qualquer canto para todas as circunstâncias. A gente sabe que no Forza Horizon a gente corre em várias estações do ano, a gente tem carros com várias características diferentes. E outra coisa, a gente corre com outros pilotos na pista, a não ser que você esteja no modo rivais. Mas aí sim, já é outra condição totalmente diferente. Então, antes de você procurar o melhor traçado de uma curva, é importante que você saiba os conceitos básicos para você não ficar perdido. No automobilismo, uma curva é dividida em três partes. Primeiro, a gente tem o ponto de frenagem. O ponto de frenagem é a posição em que você começa a acionar os freios antes de você entrar na curva. É importante saber que na maior parte da sua área de frenagem, você tem que estar em linha reta. A segunda etapa é o ponto de entrada. Geralmente nesse espaço, você deixa o acelerador e o freio neutro, até você entrar na parte interna da curva. O ponto de entrada vai determinar se sua volta vai ser rápida ou lenta. Porque se você perder o ponto de frenagem e tentar corrigir no ponto de entrada a frenagem ou aceleração, a sua saída de curva vai ser prejudicada. Depois a gente tem o ápice, que é conhecido também como ponto de tangência. Aqui é a parte interna da curva, onde você vai retomar a aceleração para a saída. Com o decorrer da sua experiência em jogos de corrida, você vai descobrir que existe vários pontos de tangência em uma curva. Na sequência, a gente tem o ponto de saída, onde a gente começa a retomar o acelerador no ápice até a parte externa da pista. Lembrando que é importante que você veja mais de uma vez todas as dicas que você conferir aqui no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like aí e mande um salve para mim nos comentários no final desse vídeo. Então, basicamente, o ponto de frenagem é a área onde você começa a soltar o acelerador, só apertar o freio. O ponto de entrada é onde você deixa tudo neutro, onde você solta acelerador e freio para o carro entrar no ápice. Quando ele chega no ápice, você começa a acelerar até ele chegar à parte externa da curva. Essa é a teoria básica, o resto são técnicas que você vai desenvolvendo com o decorrer do jogo. Para você ter uma percepção melhor, eu trouxe um exemplo aqui do Forza Motorsport, onde você vai observar o acelerador e o freio e a entrada de curva. Para você ter uma ideia do que acontece fisicamente, porque no Forza Horizon a gente não tem a opção de observar um piloto profissional. Esse carro aqui não é um carro que a gente pode ter um exemplo bem bacana, porque ele é um carro bastante técnico e difícil de guiar aqui no Forza Motorsport, mas vamos com ele mesmo. Observa o acelerador. Esse ponto aqui já é o ponto onde ele já começa a soltar o acelerador, porque já está chegando próximo à curva e ele sabe que esse carro aqui não tem uma frenagem muito boa. Então a partir do momento que ele vai soltando o acelerador, ele começa a apertar o freio do carro, olha só. Ele vai até na casa de 75, 76, porque ele já tem uma trava na frenagem e não está usando o freio ABS, então ele aperta só um pouco. Lógico, 76% de frenagem já é uma frenagem muito boa, porque a necessidade aqui não é de parar o carro, é diminuir a aceleração sem perder velocidade, beleza? Observa que ele está na parte externa da curva, num ponto de frenagem em linha reta, tá? Aí conforme ele vai entrando, se aproximando da curva, ele começa a soltar o freio. Observa que o acelerador está neutro, tá? Está neutro. Não tem acelerador, só frenagem, ele vai soltando o freio, tá? Olha só, diminui, solta o freio, ele já começa a soltar. Freio está zero, tá? Agora ele vai em busca do ponto de tangência, tá? Cada curva tem seu ponto de tangência ou ápice diferente, tá? Vai depender do quanto você está acostumado com aquele circuito, você vai achar o ápice ideal para você sair com mais velocidade. Então ele vai indo aqui em busca do ápice ou ponto de tangência, tá? Quando ele encontra aqui, ele encontrou o que é ideal para ele, ele já começa a acelerar para a saída de curva, tá? Olha só que ele aproveita todo o espaço. Porque ele aproveita esse espaço aqui todo e ele já não entra aqui logo. Como você está vendo aí, depois que ele ultrapassa o ápice, que é o ponto de tangência, ele começa a aumentar a pressão no acelerador, deixando o ângulo da direção aberta para ele pegar a parte externa da pista. Assim o carro vai ganhar mais velocidade, porque ele não vai ter nenhuma força exercendo ali nos pneus. Então, quanto mais rápido é o nosso carro, maior tem que ser o ângulo para a gente fazer a curva. Ou quanto menos manobra um carro tem, maior tem que ser o ângulo de curva dele. A linha geométrica é muito boa para explicar a teoria de como fazer curvas. Ela utiliza cálculos para te mostrar o ponto exato do ápice. Como você viu no começo do vídeo, nem sempre a linha geométrica é o caminho mais rápido. Quando a gente sai da linha geométrica, a gente parte para a linha ideal de um traçado de corrida. A linha ideal de uma corrida, ela usa o ponto apex um pouco mais tarde do que a linha geométrica. Então, a gente sabe que a linha roxa vai te dar um apex adiantado. Geralmente, eu utilizo o apex adiantado quando a curva é seguida de outras curvas próximas, onde não tem uma reta muito longa depois da curva. Se você observar a linha verde, você vai ver que o ponto de frenagem é atrasado comparado com a linha roxa. Isso vai fazer com que você economize tempo de volta. E, consequentemente, você vai ter um apex atrasado. Dessa forma, você vai aumentar suas chances de virar uma volta rápida em um circuito ou uma pista de velocidade. Sempre que você consegue fazer um apex atrasado, você vai ter maior velocidade, principalmente em saídas de curvas, onde você vai para uma reta longa. Então, recapitulando, a gente tem o apex geométrico. A vantagem é que você vai ter uma curva mais suave, mantendo a dinâmica do seu carro, reduzindo até as chances de você perder o ponto de frenagem. E em jogos de simulação, essa técnica é mais utilizada para conservar a vida útil dos pneus. A desvantagem é que essa técnica não é a mais utilizada quando você quer fazer voltas rápidas, principalmente quando você está treinando em um circuito. Agora, o apex atrasado. Como a gente viu anteriormente, aqui no Forza Horizon, a maioria das curvas vão te levar a uma reta bem longa. Então, para a gente ganhar mais velocidade nessas retas, é preciso a gente fazer o apex atrasado. A vantagem é que a gente vai aumentar as nossas chances de ter uma volta mais rápida. É bom a gente ficar ciente também que pode ser que essa técnica não seja a melhor opção para carros que têm baixa potência. Então, aproximando-se de uma curva, a gente tem a zona de aceleração, que na maioria das vezes é em uma reta. Depois a gente tem a troca de pedal, que é o acelerador pelo freio. Depois temos a zona de frenagem, onde é recomendado que você acione o freio suavemente, para que as molas dianteiras sejam comprimidas, para aumentar a aderência frontal. Se caso você queira entrar na curva totalmente freando, é importante que você use uma frenagem mais sutil. Para você dominar a técnica de movimentos e pressões suaves, vai ser necessário que você tenha uma certa experiência no jogo. Fique atento, porque você pode baixar configurações de tunagens, onde você encontra um carro que não tem um freio muito bom. Depois a gente tem a entrada da curva, que você pode até utilizar uma técnica de trial braking, onde você utiliza o freio, mas bem sutilmente para você ir até o ápice, que é o lado interno da curva. Essa técnica é utilizada em casos mais extremos, onde você quer buscar o limite da pista que você já conhece. Só que você tem que utilizar uma pressão de frenagem bem sutil, mas isso a gente utiliza mais em casos extremos. Se você observar novamente aquele exemplo do Ford GT, você vai perceber que ele utilizou uma frenagem bem alta no começo, depois ele foi reduzindo progressivamente até chegar próximo ao ápice. Mas ele usou também um pouco da técnica padrão, onde ele deixou o freio e o acelerador neutro, até ele chegar bem próximo do traçado ideal. Depois temos o ápice, que é o lado mais interno da curva. Depois que a gente chega no ápice, a gente começa a soltar a direção. Isso vai fazer com que a força empurre o carro para o outro lado da pista. Na medida que isso vai acontecendo, a gente vai aumentando a aceleração progressivamente. Para você dominar as técnicas, é importante que você pratique, principalmente no modo rivais. E o mais importante é que você saiba o nome das técnicas que você está fazendo, porque muitas vezes alguns jogadores conseguem fazer ótimos tempos, mas eles não conseguem identificar porque eles conseguiram fazer aqueles ótimos tempos. Sem dúvida, se a pessoa souber o nome das técnicas que ele está utilizando naquela pista, ele vai conseguir fazer uma leitura melhor do traçado, no momento em que ele vai fazer um treinamento de rivais. Mas qualquer técnica que você aprende, é só um conjunto de outras técnicas que você tem que aprender também. Assim como jogar sem assistências, baixar as melhores configurações de tunagens, ou você faz as suas próprias configurações. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like e manda um salve para mim nos comentários. E até a próxima dica.